Bom dia, com a Aluxira, Raul e Fizenda Costa, se apresentam a notícia reilara de Rússia e o programa Estel News. Presidente da República, Francisco Guterres Chilolo, participa na missa de agradecimento da comemoração de Valentim Badala Ratnullo Reis em Lima. Presidente da República, Francisco Guterres Chilolo, informa o Presidente da República, Francisco Guterres Chilolo, a jornalista e a Igreja Motel Quartane. Presidente da República, Francisco Guterres Chilolo, a jornalista e a Igreja Motel Quartane, Francisco Guterres Chilolo, a jornalista e a Igreja Motel Quartane. Presidente da República, Francisco Guterres Chilolo, a jornalista e a Igreja Motel Quartane. Presidente da República, Francisco Guterres Chilolo, a jornalista e aويungoor, a jornalista e a pogotamente a phil MUELLER podsumososass, . Nuda Sarana Namedia, Katolik Namedia, Ita hatene kata, Gua trotu ahu simeromak, La ui meromak, Ma meromak ma issei de termina inefi. Nyi hatutan kontinuhu suba meromak, Atununei kontinu vale ema hotu, Atu beli lau ba ui na fatin, Hudi halau aktividade ba ui na fatin. Emerenciana Pinto, STL News.